Viagens, passeios, uma vida juntos e um contrato de união estável. Convivo com Ana Maria há mais de 30 anos. No ano passado, nós fizemos uma união estável. Agora, Ana Maria quer evoluir. Dinamorido vai passar a ter um marido depois do dia 21 de janeiro. É quando vai entrar em vigor o novo Código de Normas e Procedimentos do Fórum Extrajudicial da Corregedoria Geral de Justiça de Goiás. A gente está pensando em fazer isso e tem menos blocacia para a gente mexer. Antes, o procedimento era feito através de ação judicial. Ou seja, as partes deveriam procurar um advogado, esse advogado entraria com a petição e o juiz homologaria esse pedido, fazendo então a conversão da união estável anteriormente constituída para casamento. Hoje, de forma simples, prática e ágil, a pessoa pode direcionar-se ao cartório de registro civil e solicitar então essa conversão de união estável em casamento. A taxa para um casamento convencional é de R$ 495,00. O valor vai continuar o mesmo para a conversão dos contratos de união estável. Porém, o trâmite será mais acessível. Com a nova norma, ficou menos burocrático e mais barato. Antes, era preciso contratar um advogado para fazer a transição de união estável em casamento. Outra coisa que mudou é que agora, para aqueles que não têm a necessidade de cerimônia, não é preciso mais o tradicional sim ou aceito em frente ao juiz de paz. Um casamento formalizado garante direitos. Em casos de morte, pensão, fica menos burocrático. O regime também pode ficar mais claro. Quando você for preencher um formulário, for fazer a sua qualificação em algum lugar, tem pessoas que se constrangem em dizer que tem um estado civil de solteiro ou de solteira. Por quê? Quando se convive em uma união estável, o seu estado civil não passa para casado. No máximo, você vai declarar que é convivente em união estável, mas o estado civil legal continua solteiro. Então, para muitas pessoas, isso acaba sendo um fator relevante e determinante. Poder declarar em alto e bom tom que é casado ou casada. Uniões estáveis muito antigas precisam ser avaliadas para ver a vantagem da formalização. As pessoas que estão mais velhas, que já estão há algum tempo casadas, há 30, 40 anos, essas pessoas têm a possibilidade de converter também a união estável em casamento e manter o regime de bens que se fazia presente na união estável, seja o regime legal ou o regime que já estava declarado em uma escritura pública. Em meio à pandemia, os divórcios em Goiás cresceram mais de 30%, passando de 275 no mês de junho de 2019 para 368 no mesmo período de 2020. Mas com tudo isso mais simples, será que os casamentos vão chamar mais atenção em 2021? Eu acredito que o número de casamentos deva aumentar principalmente pelo fato de não ser necessária a celebração da cerimônia. Ou seja, depois de convertido esse casamento, está convertido, é casamento pleno.